7 horas e 45 minutos em Sorado, em Embaré, bairro de Santos. Bom dia! Príncipe, renuncia que vai chegar. 17 horas e 7 minutos, nublado em Santos, no bairro do Embaré. Boa tarde pessoal, olha o Príncipe, olha que preguiça a Príncipe, lindo. É, quer conversar? Você quer conversar? Ó, o Pio já tá chegando ao outro gato. Você quer conversar? Não? Tá olhando ao outro gato, né? Então tá bom. 17 horas e 40 minutos, olha, aquele monte de nuvens já se dissipou, elas se dissiparam. Eu fui olhar o lado oeste, tem umas nuvens escuras bem longe do lado oeste, que é o lado da área de serviço, né? E aqui, olha, mesmo de noite, tem essa característica das nuvens coloridas. Mesmo de noite, a gente olha, as nuvens ficam claras. Diferente, né? Mas é característica daqui. Louser. Boa noite pessoal. Tá ventando, ventinho fresquinho. Dá uma olhada nas janelas laterais desse prédio, tá vendo? Elas são verdadeiros espelhos. Quando o céu está azul, elas ficam lindas, azuis. Agora, olha a cor das janelas agora, ó. Às vezes elas ficam todas prateadas, refletindo a luz do sol. Agora, ó, que cinzão. Dezoito horas e sete minutos, olha, as nuvens de chuva já voltaram, olha. Do lado oeste tem algumas também. Eita, vai, volta. Não sei pra onde elas estão ainda, eu não estou acompanhando, porque eu tenho muita coisa pra fazer aqui, então eu não estou acompanhando. Um dia eu acompanho. Eita, vai, volta. Oito horas e nove minutos, ensolarado em Santos. No bairro do Embaré, bom dia. 5 horas e 45 minutos, o amanhecer em Santos, no bairro do Embaré. Bom dia. Bom dia. 11 de março de 2022. E o gato está na janela, mas não dá pra ver, é o príncipe. Só vou ver se tem estrelinha aqui, que na verdade não é estrela, não, não tem. Tem nuvem, por isso que não dá pra ver. Acho, né? Bom dia. Bom dia. Eu fui até o site do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E aí eu digitei Santos, São Paulo, né? Digitei Santos e já achei ali. E o aviso que tem é tempestade, perigo potencial. E aqui, olha, a estação automática é de Bertioga, que dá as notificações, olha. Em São Vicente era diferente, era uma estação, acho que de Interlagos, eu não lembro. Mas Bertioga é aqui de Santos. Bom, eu tenho ouvido muito que o tempo está pra mudar, está muito calor aqui em Santos. Eu tenho escutado muito que o tempo vai mudar, por isso que eu vim até o site. Agora são 16 horas e 38 minutos. Então eu vim dar uma conferida. Vai passando, né? Vamos ver os avisos meteorológicos. O litoral sul a gente já está vendo, né? Foi o que falaram. Então, por enquanto, o aviso na nossa região é perigo potencial de tempestade. 16 horas e 40 minutos. Está bonito lá fora, poucas nuvens, céu azul. E os gatos aqui, todos deitados no chão. Eita! Está ventando, ó, um ventinho. Quando o vento, a gente sabe que o clima pode mudar, né? Então, estamos alerta, porque tem aviso de tempestade, né? Então, essa beleza pode mudar logo, logo. Mas está precisando de uma chuvinha aqui. Está um calorão muito forte, viu? Então, vamos lá.